E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile, né? Então, por que que eu tô gravando? Gente, eu não sei o que que tá acontecendo, né? É bem difícil esse Warhobus, se eles darem robôs. No começo, tanto é que vocês podem ver, no ano passado, assim, os vídeos, que eu só tinha 3, 2, 3 robôs. Aí pra pegar o quarto demorou, pra pegar o quinto também demorou pra caramba, entendeu? Fora que eu também tô usando esse Workshop também pra tentar pegar robô novo, entendeu? Então, é muito difícil você conseguir armas novas, né? Titãs, né? Robôs novos, né? Mas esse evento, eu não sei o que que tá acontecendo, que os caras tão sendo bem generosos, né? Acho que a última vez que eu ganhei o robô foi nesse evento do Shell, né? Que eu também não gostei muito desse robô, né? E eu tive, assim, o Fafnir, que também eu ganhei no último evento, né? O Fafnir eu ganhei o robô, mais essas armas especiais que é do Fafnir, né? Então, é bem difícil, assim. Eles fazem uma vez a, tipo, a cada 6 meses, eu acho, né? E o que que eu queria falar? Meu, no último vídeo vocês viram que eu ganhei o Titã, né? Eles deram a arma do Titã, né? E eles deram mais um robô, né? Eles deram esse aqui, né? Essa moedinha aqui E eu fiz esse aqui, tipo, essas moedinhas aqui Eu fiz esse aqui de prata E eles tão dando o robô de grátis, se você for sorteado, entendeu? Tanto é que, última vez, eu vi muita gente usando o Mars Então, é outro robô que eu tô odiando Porque Mars é chato pra caramba, aquele robôzinho Eu vejo muita gente usando o Emoji Emoji, né? Eu vi também usando o... Esse aqui, Crowangler Também eu já vi Níder também eu já vi, né? Esse Lins, eu também não vi muita gente usar, né? Mas eu vi mais gente usando o Mars Níder e o Emoji E algumas vezes o Rangler, né? O que que aconteceu? Eu fiz esse aqui, né? Eu esqueci de gravar Eu abri esse pacote aqui E eu ganhei um robô novo Eu ganhei o Lins Tanto é que eu vou até mostrar pra vocês Ó Ao coçar que ele era bom Mas eu acho que eu vou trocar pelo Lins Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu ganho o Lins Né? Então tá bem legal, gente É Eu não sei qual que é o piloto pro Lins Né? Eu vou colocar um desse aqui Um... Esse aqui pra deixar com o level cheio Né? Mas eu preciso achar qual que é o piloto pro Lins Né? Então é um robô que eu ganhei Aí deixa eu ver Eu vou trocar Oh Cara, eu não lembro de ter ganhado essa arma Bane, Puncher, Amber Cara Vou colocar o Puncher E o outro eu vou colocar Sinister Alguma coisa Bem... Eu vou tentar esse aqui Né? Eu vou dar uma testada nesse... Nesse Lins Eu vou colocar no lugar do... Do... Do Kossaki Eu acho que eu vou... Vou tentar jogar com essa combinação Né? Vamos ver no que que dá Então eu vou estar jogando com o meu time secundário É Deathmatch Ó, faz muito tempo que eu não jogo com... Com Griffin Ah, bosta Que bosta Porque eu não trago Morri, 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 morri Morri, 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 morri Ah, bosta Morri Ah... O povo a frente Que bosta Cara Deixa eu matar esse mordito Isso 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 Eu sou desse Eu sou do Kossaki Demais Olha esse robôzinho do Max, cara é muito chato esse robôzinho do Max Ah bosta, recarrega, recarrega, uh, maldito, maldito Ah bosta Tá equilibrado, cara, e olha que eu tô usando meu time secundário Aí, tá equilibrado, cara Chega mais perto Ah bosta Recarrega, recarrega Me dá relen, me dá relen Que pouco Manda uma testada nesse lince Ele é rápido Muito rápido Ele é muito rápido Ah, esse míssil é bom, cara. Esse míssil é muito bom. Deixa eu travar. Nossa! A bosta. Deixa eu travar. Fugir, fugir. Olha, a distância é pequena, mas cara, esses mísseis são bons pra cacildes Uma bosta Belezinha, deixa eu usar o Spartan, o Spartan é um dos mais fortes aqui do grupo Ganham, vou soltar o escudo especial pra todo mundo A gente tá ganhando, estamos ganhando A bosta Vamos ver, o que que dá Vou matar esse título Por que que tá me atacando aqui Acho que é o Nolder Ah, bosta Que cocô, velho De onde que tá vindo esses tiros Deixa eu trapar aqui, eu vou matar ele Ah não, era meu Matei A bosta A bosta Mopei, 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 mopei Tá, agora vamos usar o Cheater Ae, Titan Slayer Vamos, Torinho Vamos, Torinho Sai atropelando todo mundo Será que ele passa, cara? Ah não, não passa, que bosta Vou pegar o outro Vamos, Torinho Vamos, Torinho Isso Vou pegar o outro A bosta Nossa, cara Tô matando Vamos virar Vamos virar essa porra Vamos matar aquele cara do laser Vamos, Torinho Nossa Ganhamos Eu gostei de jogar com o time secundário Interessante Ah, eu tenho que fazer esse negócio Ó, eu tenho que pegar Beacon Ó, eu tenho que fazer todas essas tarefas Né Pra pegar esse aqui Esse robô novo Ares Entendeu? Eu tenho que fazer quatro vezes Então eu tenho que fazer o Será que eu ganho algum prêmio? Não, sem prêmio Não tem prêmio Então vamos fazer Vou usar o time principal Agora Eu vou fazer só a Beacon Rush Porque eu preciso pegar a farol Pra pegar o último desafio Vamos pegar o Skyros Que é bom pra fazer a missão de farol Sai Sai Sai, carinha Esse farol é meu Audição Isso Outro farol é meu Acho que eu vou dar uma acelerada Gente, eu vou dar uma acelerada E pegar a velocidade do Skyros Não vou pra lá porque tem muito inimigo Conquistar nossos inimigos? Nossa Olha, já peguei o terceiro farol Só tem pouco Então dá pra avançar Ah, um monte De habilidade Hum, meu Deus Vou carregar aqui um escudo Aí ele vai perder a habilidade Aí vai tomar tiro Ah, bosta Uff, deixa eu tirar a minha cura Deixa eu tirar aqui Trava o alto Q Ah, fã Isso Ah, cara Seraph Ele vai voar Ele vai me proteger Ele vai me proteger Deixa eu fazer um arco Vou ver Vou ver Que vacilão Eu te ajudo Eu te ajudo Ae Ae Vou ajudar Nossa, tem dois Não tem três Não dá não Vou pular lá da direita Cara, esse Sky 2 é muito bom Pra pegar farol Cara, esse Sky 2 é muito bom Pra pegar farol Deixa eu ajudar Deixa eu ajudar Os meus amiguetes Vou pegar o outro Eu nem vi que tava Será que os titãs, cara? Isso Tomou meu pisão Vai tomar o tiro espacial Oh Oh Oop. Super pulo. Ganhamos. Nossa, eu não consegui bater a meta. Nossa, dois mediones. Ó, quatro horas pra upar. Acho que eu vou gastar, cara. Né? Aí, eu vou upar o Lynx pra não ficar tão fraco. Ah, eu vou gastar, cara. Deixa eu ver. Dando uma upada nele. O que mais? Módulo. Deu claro. Aí, talvez eu coloque... Ah, cara. Só 10 é muito pouco. 10% não. E o Seraph? 10%. 10% de update. 10%. Acho que só o Lynx eles estavam dando 40% né, se eu vi errado. Ó, 40% de desconto. Já tá no... Indo pro level 5, pô. Aí, vamos fazer mais uma... Jogabilidade. Depois eu preciso fazer a meta... Pra... Pra pegar o robô novo. Entre Lynx, eu prefiro o Skyro, gente. Gosto pessoal. Ó, tem 3 aqui, cara. Gosta, gosta, gosta. Ah, gosta. Recua, recua. Tem 4 aqui na minha cola. Fudeu, fudeu. Fudeu. E o Sport Zero, né? Mãe, bostas aqui. Eu tô com tanto tiro aqui. Gosta, morri. Ah, bosta. Ah, maldito Marse, cara. Então em frente aqui Me ofendia, seu bosta Vai morrer, vai morrer, vai morrer Isso Deixa eu travar esse mar Vai morrer, vai morrer, vai morrer Isso Deixa eu focar nesse maldito Vai morrer, isso Caraca, velho Estou muito bom Deixa eu travar esse maldito Ah, esse bebeuzinho do mar Esse cara é muito chato Ah, cara, você vai tentar me tancar Tem que ir Eu vou te matar, seu bosta Isso Segurei, cara Segurei muito bem Aqui, quem é que eu vou usar? Vou usar o... Arf Eu vou tomar a minha névoa do mal Deixa eu recarregar aqui Eu vou tomar a minha névoa do mal Eu vou tomar a minha névoa do mal Caraca, meu Caraca, meu Já tem um luchador aqui Quero ele montar meu mal Não, só que eu não te dou Mas eu vou tomar a minha névoa do mal Eu tenho uma missão Ah, que bosta, não é perigoso. Isso! Que bosta, cara! Que bosta! Que bosta! Que bosta... Que bosta! Tem muito inimigo aqui! Que cocô, velho Vamos virar gente, vamos virar Vamos virar gente, vamos virar gente Vamos virar essa porra Espera só ele voar Vamos perder Ah isso Dá pra virar, dá pra virar Vamos virar gente Vamos virar gente Nossa, não acredito que a gente virou Ganhamos Caralho, velho Presto não esperava Ianguilino, level máximo Promover 400 Ok Vou dar uma trocada Tinha de skill Cara Sem Não, não vou mudar skill Mais uma jogabilidade Mais uma jogabilidade Cara Pegar faro com Skyrim É muito bom É meu É meu É meu É meu Volar 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 Fugir Que palhaço Alguém tá pegando nosso farol Ah Caralho Ah caralho velho Isso Isso! Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vou pegar nossa parte aqui Cadê-me? Cadê-me? Ah, bosta! Isso! Ae! Conseguimos! Deixa eu ajudar lá em cima Ó, o time tá fluindo muito bem Aqui, galera Ae! 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 Deixa eu pegar esse maldito Ae! Isso! Vou ajudar aqui embaixo Deixa eu matar esse maldito Escudo pra todo mundo Escudo pra todo mundo Perdeu! Morri, 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 morri! Caralho! O que a gente vai perder? Ae! Que desatidão! Perdemos, cara! Ae! 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 O que aconteceu desse mapa? É mapa novo? Mas é muito longe o negócio É muito grande esse mapa Aí o tempo de deslocamento assim enche o saco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Raker. Fui eu que matei aqui 10. Cara, estou muito bem. Ué, não entendi. Eu não entendi. Ele fala, complete a tarefa e ganhe o Ultimate Ares. Eu completei a tarefa, não tem mais tarefa. E por que não apareceu um aqui? Acho que esse jogo está me sacaneando, velho. Completei a tarefa, porra. Não tem mais tarefa. Está me sacaneando esse jogo. Agora, está me acertando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vou fazer um último kick match. Hoje a partida foi bem legal. Eu não curto muito deathmeth. Não curto muito porque os caras ficam muito nadados. Mas não é um baita, mas não é um baita. É isso que importa O cara não esperava com a ajuda esta Tomou o tiro Miniguns Ah, três não dá, né, seu burro E bosta, morri Facilei Vamos aqui com o arco Vou ficar soltando a névoa do mal Agora se chegar um pouco mais perto Eles vão tomar a névoa do mal Vou ficar soltando a névoa do mal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde que vem esses Kairos Isso Vamos lá Vamos lá E Isso Vamos lá Vamos lá Não sei Ok Ah, bosta O que é que ele ficou? Links O que ele tá me atacando aqui, velho? Robôzinho do Mars, Big Pet Ah, mano Vou te matar, velho Vou tomar uma bomba na cara que vai ser bem gostoso Morri, 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 morri O escudo pra todo mundo E eu ainda não usei o meu titã Vai 600 agora Taitã do selê Ah, bosta, não deu É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é 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 Essa partida foi bem legal, gente Foi bem legal Então A velocidade do Skyros, deixa eu ver Ó 59 indros irá com 60 Ele volta para mais rápido cara o jogo tá regulando o upgrade eu ia focar no nosso ele fica no level 9 fica tão tão legal de jogar né se agora ele já tá causando estrago imagine ele no level 9 e level 10 então estou na expectativa de nossa botões caído assim bem bem legal e depois do próximo depois que botar ele no level 10 eu vou dar uma focada no linds acho que é um robô assim rápido para você fazer farol entendeu então eu tirei o kossak e eu botei o link eu vou dar uma focada no linds né primeiro depois do link no level 10 eu vou focar no shell né vou dar uma opada nele e depois do shell talvez eu coloque o fangir para o level 10 o fafinir para o level 10 a skyro também no level 10 feito isso eu volto a focar no finir né para botar ele no mk3 tem que fazer mais mais seis levels vou dar uma opada em seis level do em que o fangir para já pular para o mk3 eu vou dar uma focada no esse nesse fangir e algumas armas também né e que também tem que dar uma focada principalmente nesse aqui também então acho que eu falei demais então é isso espero que vocês gostem do vídeo deixe aquele like ou dislike também compartilhe e se inscreva no canal gente valeu